Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui a gente vamos Conversar a respeito da atualização mais um concorrente internacional chega no Brasil para Abagunçar de vez esse negócio e esse cenário econômico esse cenário financeiro entre os Bancos digitais carteiras de pagamento contas de pagamento cartões de crédito sem anuidade e Também junto com os bancos tradicionais é meu amigo Revolut esse que já vem aí bastante tempo Oferecendo esse negócio de que vinha para o Brasil aí depois aí fala que não vem aí depois fala que Que vem novamente pois é agora entre aspas a gente já sabe mais ou menos quando que eles vão começar Está prometido para iniciar as operações aqui no Brasil a partir do segundo semestre desse ano como Vocês podem observar essa aqui é uma notícia em que fala que o Nubank vai ter aí que enfrentar diversos Concorrentes de peso internacional que chegaram aí ao Brasil pessoal é o seguinte essa notícia é É certo que ela trata do Nubank como ele tem que enfrentar os concorrentes internacionais que chegaram No Brasil mas acredito que não vale apenas única e exclusivamente para o Nubank que ele vai enfrentar Esses concorrentes acredito que o foco aqui da notícia é porque o Nubank seja o maior do Brasil mas se Você for levar em consideração existe inúmeras outras instituições financeiras também desse segmento O mercado digital que também vão ter que enfrentar o N26 e também o Revolut do mesmo jeito mas o x já Questão aqui pessoal é o seguinte você tem que levar em consideração muita gente diz assim ah porque o banco X o banco Y vai ter que enfrentar o N26 e vai ter que enfrentar o Revolut eu acredito que isso ainda é muito Cedo para gente dizer ah o banco vai ter que enfrentar o N26 gente ainda é muito cedo até porque você tem Que ver as últimas coisas que vem acontecendo e quando eu falo isso estou me referindo ao que vem acontecendo Recentemente com o banco C6 Bank com aquele banco norte-americano JP Morgan veja o que aconteceu com o banco Depois que ele fez aquisição de parte do banco C6 Bank deu uma parada geral o N26 por sua vez já deixou bem claro Na sua rede social nos e-mails que eles enviam para as pessoas que estão aí nessa fila de espera ou para Quem é insider ou até mesmo para quem visita seus meios de comunicação assim como seu site que eles são A fim quer ou seja é uma instituição financeira vai ter também produtos de crédito assim como vai possuir Cartão de crédito mas o foco deles também vai ser mais voltado à educação financeira uma outra coisa que Você tem que levar em consideração é que boa parte dessas instituições financeiras como Revolut e também como O N26 eles são bancos internacionais bancos barra fintech barra conta digital são internacionais Que operam na parte europeia ou no público norte-americano isso significa que é um público Totalmente diferente do que eles vão ter que aprender a lidar aqui no Brasil o que eu quero dizer com isso O que eu quero dizer com isso pessoal é que é bem simples as instituições elas podem até vim a trabalhar Com crédito mas na minha visão eu vejo assim que é muito difícil eles quererem competir com o banco O banco brasileiro da forma com que o banco brasileiro trabalha o banco brasileiro trabalha hoje hoje mesmo a Sua principal estratégia de competir com seus demais concorrentes hoje no Brasil é o que é concessão de crédito Seja ela de cartão de crédito ou seja de financiamento ou seja de empréstimo pessoal na conta corrente ou de De qualquer outra forma eu acredito que dificilmente essas instituições vão querer repetir fazer desse Mesmo jeito eles vão vir com uma outra proposta ou seja de investimentos educação financeira como é o Caso do N26 e assim por diante agora eu repito ainda é muito cedo para a gente dizer que banco x ou banco y Z vai competir com tal banco ou com tal instituição acredito que não vai e que não seja esse o foco nesse Primeiro momento pode ser que isso venha acontecer futuramente pode ser mas acredito que o foco não é Esse ainda deixa aqui abaixo no campo dos comentários que você acha a respeito dessas instituições internacionais Que estão aportando ao Brasil e que segundo algumas línguas dizem que está aí para concorrer com os nossos Bancos brasileiros será mesmo que eles venham para concorrer e que vai ser do mesmo jeito que os bancos Brasileiros já trabalham concessão de linhas de crédito e cartão de crédito vai ser da mesma forma eu tenho Minhas dúvidas a respeito desse assunto deixe as suas aqui abaixo também e se você não é inscrito aqui do nosso Canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse Vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou